Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim mostrar aqui rapidinho um vlog de produção de prontas entregas e encomendas. Eu vou gravar primeiro esse aqui, porque esse aqui é uma encomenda. Aí eu tenho que fazer logo, né, pra entregar pra cliente. Esse aqui é um tapete. Eu vou voltar aqui com ele quando tiver finalizado pra me mostrar pra vocês qual vai ser este tapete. Bom, eu tô utilizando pra fazer ele essa cor. É um salmão, com salmão da Euro Roma. E olha que lindo que é. Olha. Aí eu já comecei aqui, já fiz a base quase toda, né. Só vou dar mais uma volta dessa pra me finalizar a base. Aí depois eu volto pra fazer os acabamentos do tapete. E conforme eu for fazendo, eu vou vir mostrando aqui pra vocês. Terminei o tapete e vim mostrar pra vocês como que ficou o resultado. Ó, esse tapete de nuvem. E olha como ele ficou lindo. É pra quarto de criança, né. E eu também utilizei um pouco desse preto pra fazer os olhinhos. Um pouco de branco, bem aqui pra fazer também essa parte. Que é as bochechinhas. E esse rosa mais forte que foi pra fazer o laço. E o contorno do tapete todinho. Ó, e sobrou esse tanto aqui de barbante. Ó, sobrou ainda bastante, né. Creio que dá pra fazer outro do mesmo tamanho. Ó, mas ficou super lindo. O rosa que eu utilizei foi esse aqui. Pra fazer o contorno da peça dele todinho. Esse contorno. E eu amei o resultado. Ficou super lindo. Voltei aqui pra mostrar pra vocês. Essa pronta entrega. Tapete Mari. Na cor laranja com branco e verde, né. Esse detalhinho verde. Olha como ficou bonito. Eu fiz ele, é... Peça única, né. Sem... Sem o pazinho. E tô achando que eu vou fazer um jogo de banheiro. Gostei muito dessa cor. Acho que eu vou fazer o da tapa do vaso e o do pezinho do vaso. E também eu fiz esse jogo aqui. Esse aqui é uma encomenda. Aí me pediram na cor cru com as florzinhas vermelha com verde. Ó, esse aqui é o da caixa acoplada. Uma pecinha na caixa acoplada. Tem também... Fiz também... É... Esse aqui que é o da tampa do vaso. Esse aqui tem a redinha atrás que é o da tampa do vaso. Também fiz esse aqui que é o do pé do vaso. Esse aqui tem a parte do encaixe, né. E tem o tapete maior. Que é esse aqui. Vou mostrar pra vocês essa outra encomenda que eu tive. Que são esses tapetinhos do Alcolor. Na cor verde musgo com verde neon. Esse tapete foi a mesma pessoa que me encomendou aqueles kits de banheiro do vídeo anterior. Se você não assistiu, corre lá e assista até o final. Foi a mesma pessoa que me encomendou aquele kit verde musgo com verde neon. Ela pediu quatro do mesmo tamanho e a mesma cor. Que é 40 de largura por 60 de comprimento. São quatro na mesma cor. E do mesmo tamanho. E se você assistiu esse vídeo até o final e gostou. E ainda não foi inscrito aqui no nosso canal. Se inscreva. Deixar aí o seu joinha, o seu comentário. Compartilhar aí com seus amigos. Para que mais gente possa vir conhecer o nosso trabalho. E desejar meu muito obrigado a todas as pessoas que já são inscritas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.